Sou um cara de sorte Pousei, andei só um quilômetro Nem pedi carona, já apareceu uma boa arma ali, uma boa Pra me dar carona, show de bola Agora tô em casa, vou dar uma corrida pra pressar o prazo A pressão um pouquinho que garantir a carona aqui nessa roubada aqui é show Aqui não tem, tá longe de tudo Ah, maravilha Obrigadão, hein Qualquer lugar na cidade ele tá ótimo Qual teu nome? Obrigadão, Clayson Coloca lá no YouTube pra galera ver Aí galera, logo logo tamo em voo de novo